O carnaval está aí e a gente não pode esquecer. A AIDS é sempre uma ameaça. Nos últimos 12 anos houve um aumento de mais de 10% no número de casos entre jovens gays de 15 a 24 anos. Entre os jovens de 13 a 19 anos, a relação é de 10 meninas infectadas para cada 8 meninos. E para piorar, o uso de camisinha entre jovens está diminuindo. Por isso, se você quer curtir o carnaval com tranquilidade, lembre-se, usar camisinha é a forma segura de se prevenir. A AIDS não tem cura. Previna-se. Ministério da Saúde. Governo Federal.